Olá galera, eu sou o Cachorro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Murder E olha que legal galera, eu notei aqui que o servidor está customizado para o Halloween Tem uns blocos laranjas que meio que lembram abóbora E a abóbora é um dos maiores símbolos do Halloween, tem inclusive aqui algumas abóboras E tem esse bloco vermelho que eu nem sabia que tinha no Minecraft 1.10 Ou é próprio do servidor, ou o servidor customizou, mas enfim Está muito, muito bacaninha esse lobby aqui E eu ganhei uma tag giga Eu não sei o que é uma tag giga, mas eu não pedi nada para ninguém Eu entrei no servidor e eu estou aqui com uma tag giga Não sei se foi algum staff do servidor que me deu aqui para gravar os vídeos Deve ser algum tipo de vídeo, a gente vê no decorrer da partida Mas enfim galera, se vocês gostam do vídeo de Murder É muito importante que você já deixe o like E se você não percebeu, esse vídeo está saindo ao meio dia Porque agora o canal está postando, eu estou postando dois vídeos por dia O primeiro vídeo ao meio dia e o segundo vídeo às 18 horas Então é muito importante que quando possível você passe no canal Desses dois horários para checar todos os vídeos, ok? E pegue o canal galera e mande para um amigo Se cada um de vocês me ajudar fazendo isso A gente vai dobrar as views, os likes e junto com isso a minha felicidade Porque não tem nada mais legal para mim do que ver o canal crescendo e crescendo e crescendo Mas enfim, agora sim, sem mais regulações Bora logo para as partidas do Murder Vamos lá galera, primeira partida aqui E eu notei que tem dois youtubers na partida O JVNQ e a Moncase Então será que um deles dois será o assassino? Será o Murder? Bem, eu não sei né Está chovendo aqui, a Moncase eu já visualizei ela ali né E eu sou inocente Mano, assim, é aquilo que eu falo né Eu não gosto de ser inocente, eu odeio ser inocente Mas é o que dá né, às vezes é o que vem para a gente A gente tem que jogar mesmo assim O que nós podemos fazer aqui é coletar as Scrabs Porque com 10 Scrabs a gente faz uma arma No vídeo passado eu consegui por duas vezes ser, como é, eu ser o inocente né Aí eu coletar as armas e acabar matando o Murder É uma coisa difícil, mas eu consegui Então nada impede que eu não consiga de novo Ó, o JV está ali, eu vou tentar ficar longe dele Eu espero que ele não venha me matar Eu estou ficando bem de canta, assim, eu estou ficando bem longe do pessoal Isso é bom por um lado, porém é ruim por outro Porque, não sei né, eu sozinho assim O Murder pode chegar nas minhas costas e me matar e ninguém vê Então é meio que arriscado fazer isso, mas a gente tenta né A gente tem que coletar as nossas Scrabs E um cara comentou que, é assim, seguinte, no vídeo passado eu tinha perguntado Se as Scrabs iam dropando mais pelo mapa conforme o jogo ia passando E o cara disse que não, o cara disse que vai dropando mais Scrabs conforme vai morrendo pessoas Então se for, ó, por exemplo, por enquanto está só o JVNQ vivo A Monquise já morreu, então ela não é a Murder O JVNQ também não pareceu que seria o Murder, ele estava andando muito tranquilamente ali Ele nem foi para cima de mim E ele deveria vir para cima de mim, se ele fosse um Murder, eu estava sozinho Então deve ser o JV4, o Toylister ou esse Luigi Taos Eu não sei se é Eu estou com 3 Scrabs E o JVNQ falou que é a Lívia Hum, será que é a Lívia? Eu não sei Eu vou tentar ficar aqui na minha Deixa eu sair daqui O JV está vindo para cá Tem um pessoal aqui Eu preciso coletar as Scrabs, mano Eu só estou com 3 Scrabs 3 Scrabs é muito pouco Eu preciso de mais uma Tem uma cabecinha aqui, né? Então alguém morreu E esse mapa é novo A menina já matou o JVNQ Agora só tem Mataram ela Uh, o cara matou Ou ela morreu? Ó, louco Boa, galera Conseguimos aqui ganhar, né? Mas vamos para mais uma, mano Vamos para mais uma A gente assim, a gente não fez nada A gente ficou na nossa Não coletou nem Não, coletamos só 3 peças Mas não conseguimos matar Mas pelo menos a gente ganhou E vamos ver se agora A gente consegue Vim com outra coisa Que não seja inocente Porque inocente É chato pra caramba Tá Agora eu estou no mapa Que não é um mapa novo, né? É um mapa meio escondido E será que dá para fazer parkour Em algum local aqui? Eu não sei Que eu sou inocente mais uma vez Muito, muito legal, cachorro Ser inocente é algo muito legal Eu vou ficar aqui por cima mesmo Eu espero que não esteja ninguém aqui atrás de mim Opa Sai daqui Sai daqui Deixa eu subir aqui Calma Calma, cachorro com 337 Eu preciso Eu preciso saber onde vai estar nascendo as Scrabs, né? Eu não sei onde está nascendo Scrabs nenhuma Deixa eu dar mais uma andadinha por aqui Eu vou tentar Será que eu adentro essa caverna? Será que eu adentro essa caverna? Adentrei Estou nem aí, mano Se eu morrer Se eu morrer já vai E aí a gente tenta ir para outra Oi, tudo bom? Sai que você está muito estranha Eu vou sair Filha da mãe, mano É a Juve Quem é Juve, mano? Nossa, ela me matou Ah, mas fazer o que, né? A gente não tem muito o que fazer, não Vamos esperar aqui outra partida E aí na próxima partida A gente tenta ser o Murder Na verdade não tenta, né? A gente torce para ser o Murder Ou o Gunner Por causa que isso daqui é sorteio E não tem como a gente decidir nada Olha, galera Estou aqui na mesma partida Continuo na mesma partida Aqui com todo esse pessoal E vamos ver o que a gente vai ser Mais uma vez inocente Caramba, está ficando chato já Mano, acho que na próxima Eu vou tentar só S mais uma vez E se na próxima não for de Murder Ou alguma coisa do tipo Eu vou ficar boladão Juve 4 Tudo bom, Juve 4? Não sei quem é você Mas vamos andar por aqui Vamos ver se a gente consegue fazer Alguma coisa Ai, tem alguém descendo Por favor Não seja Murder Não seja Murder Tem que continuar andando aqui Para procurar pecinhas E essa menina aqui está me seguindo Eu tenho certeza que ela deve ser a Murder Mano, você é a Murder, né? Não, não é não Cara, será que eu acerto esse parkour aqui? Ei! Boa! Eu sou um burro É, parabéns cachorro Você se mata Você não precisa fazer mais nada Você já se mata Boa, boa Agora sim Agora botei fé, mano Finalmente aqui Estamos de Murder E bora pular logo aqui rapidão E já começar a assinar a galera A gente não pode correr Porque Se a gente correr A gente vai deixar na cara Para todo mundo Que nós somos Murder E seguinte, ó Tem um cara aqui E tem outro cara ali Esse daqui está muito paradão Então Eu posso tentar assassinar ele, né? Não sei Eles parecem que não estão desconfiando Que sou eu Parece Pelo menos só parece, né? Eu posso tentar ir atrás aqui Aos poucos Desse manezão aqui Beleza A gente mata ele O outro ali talvez tenha visto Eu acho que ele viu, né, mano? Eu acho que ele viu Vamos teleportar todo mundo? Só de brincadeira? É, ele viu E ele já dedurou, mano Ele viu E ele já dedurou Bora pegar ali Eu espero que ele não seja o Gunner Por favor Que ele não seja o Gunner Beleza Matei Só tem eu e mais um E o que tem é o Gunner Ai, ai Calma Ele tem um tempinho Para Para tirar Calma, calma Vou fazer uma tática diferente, mano Ah, ele me matou, velho Eu ia correr Para tomar injeção Caramba Que safado, mano É, assim Eu peço Peço Rezo para ser Murder E quando eu sou Murder Eu decepciono Eu sou o Cachorro 3-7 Ruizão Mas vamos tentar jogar Mais algumas aqui, galera E a próxima que eu ser Murder Eu volto Porque a partir de agora Eu quero só ser Murder, mano Eu quero só ser Murder Ou Gunner Fora isso, não aceito, não Mano, é muita sorte, velho Mano, eu saí daquela partida Aí eu vim em outra E eu já virei Murder, velho Sério É muita sorte mesmo Vamos andar por aqui E eu espero que a galera Não me descubra Porque eu odeio quando eu sou Murder E os caras logo de cara Me descobrem, velho Para isso a gente tem que ficar Andando nesses lugares mais fechados Porque os lugares mais fechados A gente sempre pega um sozinho Um cara separadinho Assim de boba Tipo esse Bruno aqui Esse Bruno aqui Ele não deve nem desconfiar Que sou eu E aqui na escada Eu vou tentar ficar aqui nas escadas Porque na escada A gente sempre pega os caras Tipo eu peguei esse daqui, ó Alguém viu que fui eu? Não, ninguém viu, mano Perfeito, velho Vamos continuar aqui andando Eu sei que alguém desceu Eu vou ficar fazendo isso, velho Eu vou ficar subindo E andando pelas escadas, ó Essa menina aqui Será que a gente segue ela? Não, não vou seguir Porque senão vai ficar Na cara, tá ligado? Se é verdade ou só É sério Se o Murder Eu sei quem é o Murder Só dele usar teleporte What the fuck Tá, o cara falou que dá pra saber Que é um Murder Só de usar teleporte Eu sei que é um Murder Só de usar teleporte É sério Se o Murder quiser saber de verdade Eu sou Hum Então O cara diz que só de usar teleporte Ele sabe que é um Murder Então eu vou tentar evitar usar o teleporte Pra que não dê problema A gente tem que andar aqui Eu vou fazer aquilo que eu falei, mano Eu vou ficar nas escadas Porque nas escadas A gente costuma sempre pegar um de surpresa E não passar pelas Scrabs Porque Sempre quando a gente passa pelas Scrabs Parece que a gente não pega elas, né? Algo do tipo assim Ou pega e não acumula Não sei Se passa reto na Scrabs E não pega ela Os caras descobrem na hora Que é o Murder Se for isso, né? Não sei Tipo esse cara aqui Dá pra pegar de boa Ele tá nas escadas aqui, ó A gente pegou de boa Matou Espero que ninguém tenha visto Talvez essa galera aqui embaixo Tenha visto, mano Não, não viu não Não viu não Não viu não Tá tranquilo Dá pra passar por aqui, será? Não, não dá Normalmente isso daqui Costuma ser sempre Parede secretas, né? Eu acho Mas vamos lá Vamos tentar andando por aqui Eu tenho que matar Eu quero matar esse cara Que ficou falando Que sabe que é um Murder Que é o Senhor Nigra Eu vou tentar achar ele E eu vou tentar focar nele Pra matar Eu quero matar muito esse cara Por causa que ele tá meio que Se achando Bambambam Restrict Área Tá bom então Computer Room Filha da mãe Filha da mãe Não corram Matei Boa Matei a menina Eu acho que o O cara ali viu O cara sem camisa Eu acho que ele viu Tem alguém aqui na escada Mano Tem alguém aqui embaixo Velho Ó o cara aqui Matei Boa Matei também o cara Mano agora o negócio vai ser Vai ser negócio aqui Teleportar todo mundo Negócio agora vai ser jogar Porque o pessoal pode juntar Scrab Pega esse cara aqui Peguei Agora eu vou sair atacando Sem medo mano Agora eu vou ficar atacando Sem medo Matamos Cadê? Velho Eu preciso pegar a galera Mano Eu preciso pegar os caras Velho Mano agora Agora todo mundo já vai descobrir Que sou eu velho Não tem como não saber Que sou eu Cadê? Tem um cara lá em cima Velho Eu preciso subir as escadas E tem eu E mais três só Dá pra matar Dá pra ganhar Só não pode deixar os caras Pegar as Scrab Alguém pulou A gente pega Já matando assim Nossa mano Joguei demais Ó O cara ali já me viu O cara ali já me viu Velho Então vamos atrás dele Deixa eu só achar o caminho Preciso Aqui Aqui tem escadas Boa Vamos pegar Eu espero realmente que esse cara Não tenha arma Porque ele tem arma Que eu tô sentindo Alguém tentando atirar Velho Quando eu chegar perto dele Eu vou tomar já A minha poção de adrenalina Não vou nem pensar duas vezes Cadê ele? Ele tá ali ó Ele tem tiro Ele tem tiro Então a gente vai ter que ir tipo Muito rápido pra cima dele Mas eu preciso tomar a poção de adrenalina Antes de chegar perto Calma aí É aqui? É nesse andar? Não é nesse andar? Deve ser daqui uns dois andares Mano Provavelmente Caramba Ele matou um inocente Mano Ele matou um inocente Mata Beleza Matamos E eu ganhei Ah moleque Agora sim Finalmente Olha que legal O cara que tava atirando Ele matou um inocente E aí ele ficou com aqueles efeitos ruins Tá ligado? Aqueles efeitos de lerdeza De... Não é lerdeza Como é? É... Ele ficou com náusea E aquele outro efeito Que te deixa lerdo Mano E aí ele Tipo Ficou fácil pra mim matar E se não me engano Ele fica cego também Vamos torcer agora Pra gente ser um murder Mais uma vez Acho difícil ser murder Dois vezes seguidas Mas a gente pode tentar ser Pelo menos um gunner Não A gente foi inocente Porém Esse mapa É um mapa que a gente pode tentar É um mapa que Sei lá Eu acho ele Da hora de jogar Eu gosto desse mapa É um mapa bacana E dá pra gente tentar Coletar aqui as peças Esse cara tá vindo atrás de mim Eu espero que ele não Seja murder Porque se não Eu tô ferrado mano Tô muito ferrado Se ele for murder Vamos passar reto aqui Ele entrou numa casinha Eu acho que ele veio verificar Se eu era o murder Esse cara aqui Acho que é murder Eu não sei porque Eu tô achando que esse cara Que é murder Ele passou por essa peça E não pegou a peça Muito estranho Muito estranho Pelo menos eu acho que ele passou Olha que dólar Aqui eu sou sendo teleportado Bacana Aqui é um bom lugar Pra ficar fugindo Então eu vou ficar jogando Entre essa ilha E aquela outra ilha Qualquer coisa Se eu ver que tá chegando Alguém de estranho por perto Eu troco Eu troco rapidão Vou mandar por aqui Ver se tem alguma Scrab aqui em cima Deixa eu ver Não parece ter nenhuma Opa Algum lugar secreto Seria isso Filha da mãe Ele teleportou bem Na hora que eu fui trocar O murder Nossa Caramba Beleza Tudo bem Não tem problema não Pelo menos aqui a gente tem Um lugar com scraps Bastante scraps Por sinal Bastante não Só duas Duas não é muita coisa Mas pelo menos a gente Já não tá só com uma Vamos continuar andando por aqui E tentar coletar as scraps Eu tô num lugar muito Da hora Muito bacana mesmo É meio que um bom lugar Pra se esconder Talvez eu fique aqui De novo Nesse local Mas não Eu vou ficar andando Pra ver se eu acho Mais scraps Que eu preciso De mais set Pra fazer minha arma Se eu fazer scrap Eu vou Pra cima do murder Não deve tá Difícil de achar quem é Por causa que Só tem mais três pessoas Além de mim na partida Ou é esse Hobbit Ciro Lobo Pirô Prolu E o Luiz Não sei É algum desses três Óbvio que é um desses três Porque eu não sou Então Eu vou tentar ficar andando por aqui E acho que aqui Tem aquele buraco de novo Aqui eu fui descer aqui E eu fui teleportado Vamos descer aqui de novo Boa cachorro Ah Aqui leva até aqui Interessante Interessante Ó E tem bastante scraps Mais duas aqui Mais três aqui Nossa Falta uma só Só uma Pra fazer minha arma Será que eu vou ser aquele Inocente Opa Falando em uma arma Quem é Vou perguntar de cara Vou perguntar de cara Pra saber quem é E a gente precisa saber O cara tá falando que sou eu Não sou eu não Não sou eu não Amigão Juro que não Vou ficar de arma na mão Pra mostrar que não sou eu Velho E o primeiro cara que eu Ó Eu perguntei quem é Esse cara Sem saber quem sou Diz que sou eu Então tem uma grande chance De ser ele Eu acho que tem uma grande Mais uma grande chance De ser ele Eu vou tentar procurar ele aqui O único dele é Ele é o Hobbit Eu acho que é ele Eu tenho quase certeza que é ele Eu sinto isso Então Se eu ver ele aqui Eu vou atirar sem pensar Eu vou no chute mesmo Se eu errar Não tem muito o que eu fazer Mas Mas é o melhor A você fazer Deixa eu sair aqui dessa vila Porque esse local aqui é perigoso Porque são muitas casinhas E essas muitas casinhas Acabam nos prejudicando Ele pode aparecer de surpresa Assim De algum lugar Cadê esse mano Velho Cadê esse cara Pior que ele tá sumido Velho Isso que é chato Não é o Luiz Nossa é o Luiz Olha aqui Com a faquinha dourada Não 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 Ah não Me matou Mano Caramba O cara veio correndo com tudo Boa mano O meu pensamento Não foi certo Eu pensei que era esse Hobbit Mas fazer o que? A galera ficou me chamando de burro Sem motivo O cara tava correndo Não tinha nem como Vamos jogar só mais uma aqui Pra encerrar a partida galera E vamos torcer Pra gente não terminar como inocente Pra ver se a gente consegue ser um Gunner Talvez um Murderzinho de novo Não sei Vamos ver Eu queria ser Gunner agora Eu acho que Gunner também é muito bacana Murder enjoo uma hora Murder enjoo uma hora Mas vamos ver o que a gente vai ser Aquele mapa padrão Do Maze Runner No último vídeo Eu me dei bem desse mapa Eu comecei como inocente Opa Gunner Perfeito A gente só precisa achar Quem é o Safadão Do Murder Não sei Eu espero que eu consiga achar ele rápido Vai O cara já me teleportou É O cara já me teleportou E Eu queria saber Aquela tática Que o cara falou De teleportar Ele sabe quem é o Murder Eu queria muito saber disso Vamos andar por aqui A gente tem que andar com arma na mão Pra que Se eu ver que tem um cara Que tá querendo chegar perto Eu já vou atirar sem pensar Se o cara quiser Chegar perto De forma meio estranha Meio suspeita Eu vou atirar Sem pensar Aqui eu posso analisar Ficar de olho De fundo Pra ver se eu descubro alguma coisa Será que eu descubro aqui alguma coisa? Eu acho que é esse cara aqui Eu acho que é esse cara aqui Ah não Eu errei O pessoal tá falando que é o Luiz Será que de novo é o Luiz? Olha Tem eu E os mesmos três caras Na última partida Agora eu matei um inocente Então Eu tenho que correr aqui Pra pegar minhas Scrabbies E montar uma outra arma Porque Os mesmos caras Da outra partida ficou Então ou deve ser o Luiz de novo Era o Luiz? Era o Luiz mano O cara por duas vezes Virou o Murder Boa mano Mas fazer o que né galera? Um dia da caça Outro dia do caçador Eu não sei nem o que eu falei Eu acho que eu falei Tudo errado a frase Mas enfim A gente foi inocente A gente foi muito mal Como inocente Pra falar a verdade Como o Gunner também A gente foi muito mal A gente matou um inocente Mas como o Murder Uma ali das partidas A gente conseguiu E mais ou menos né A gente conseguiu A gente perdeu uma Porém ganhamos a outra Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Murder Os vídeos de Murder Do canal pegam um feedback Muito muito bacana né Pelo menos vocês gostam Do vídeo de Murder Deixem o like Deixem o like Porque o like é muito Mas muito importante Pra eu saber Que vocês gostam Desse tipo de vídeo E queiram que eu continue trazendo Se vocês não sabem Eu posto dois vídeos Por dia agora Então tem vídeo Ao meio dia E também tem vídeo Às 18 horas Então passe no canal Nesses dois horários Se não tiver Ao meio dia Pode ter certeza Que vai ter às 18 horas Porque as vezes Acontece os imprevistos E tal E eu acabo Não conseguindo postar Dois vídeos Mas o normal É eu postar Dois vídeos Um ao meio dia E o outro Às 18 horas Se inscreva no canal Também para não perder Nenhuma notificação Ative o sininho Pra ele E o Youtube Sempre te notificar Quando eu postar vídeo Ou algo do gênero E mano Pega o canal E manda pra um amigo Se você fizer isso Você não sabe o quanto Mas o quanto Você estará me ajudando Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Um abraço Pra cada um de vocês Falou